Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Portal da Pecuária. Nessa aula eu vou responder o seguinte questionamento. Quantos quilos de alimento um boi come por dia? E vou trazer isso de forma prática. Quantos quilos de silagem um boi come por dia? Quantos quilos de capim, de capineira, um boi come por dia? Quantos quilos de alimentos um boi come por dia? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto. Eu sou zootecnista, mestrado e doutorado em zootecnia. Mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa. E eu ajudo produtores rurais a aumentarem a sua produção de carne e leite por hectare ano. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, minhas soluções para a pecuária, eu tenho verdadeiras soluções para a pecuária. É só ir na descrição do vídeo. Lá tem o link de todos os meus cursos, todas as minhas mentorias. Tem a mentoria de gado e cria, a mentoria de recria e gorda, a mentoria de confinamento, mentoria tudo sobre pastagem. Tem vários cursos. Curso como comprar e avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Curso de manejo sanitário. Tem vários cursos sobre gado e corte, gado e leite, caprinos e ovinos, pastagens. Vai na descrição do vídeo e clica lá. Não fique de fora. Não perca tempo. Porque a informação correta pode mudar a sua realidade, a realidade da sua fazenda, da sua propriedade. Então vamos lá. Quantos quilos de alimento um boi come por dia? Professor, eu quero saber isso aí. Quero saber quantos quilos de alimento um boi come por dia. Então vamos lá. A gente chama esse consumo de alimentos de consumo de matéria seca. Então quando eu falo em consumo de ração, consumo de silagem, consumo diário de um bovino, eu me refiro ao termo consumo de matéria seca. Então esse consumo de matéria seca de um bovino varia muito de acordo com a qualidade desse alimento que ele está ingerindo, com a palatabilidade desse alimento disponível, com o teor de fibra e de energia desse alimento. Alimentos mais palatáveis, com menor teor de fibra, serão mais consumidos. Alimentos mais fibrosos, mais pobres, serão menos consumidos. Então tem a ver com também a qualidade do alimento, a palatabilidade do alimento, o teor de fibra do alimento. Existem alimentos mais palatáveis, por exemplo, a silagem de milho é mais palatável do que a cana, do que a silagem de capiaçu. Os alimentos concentrados, como milhos, farelos, farelo de soja, farelo de algodão, são mais palatáveis do que as forragens. Então os alimentos mais palatáveis são mais consumidos. O bovino, ele vai ingerir mais silagem de milho do que a silagem de cana, por exemplo. Ele vai ingerir mais silagem de milho do que a silagem de capiaçu, porque a silagem de milho é mais palatável para o bovino. Assim também são os alimentos concentrados. Os grãos, os farelos, os grãos, os farelos são alimentos mais palatáveis. É por isso que se eu quero aumentar, por exemplo, se eu quero aumentar o consumo de uma mistura mineral, eu coloco grãos, farelos, eu coloco farelos nesse sal mineral, porque eu aumento a palatabilidade, aumento o consumo. Então os alimentos concentrados, como milho, farelo de soja, farelo de algodão, eles são mais palatáveis. Por isso o bovino, ele consome mais desses alimentos. E é por isso que quando eu misturo num confinamento, por exemplo, eu misturo alimentos volumosos com os alimentos concentrados. Eu não forneço volumoso separado de concentrado. Não, eu misturo o alimento volumoso, ou seja, a silagem, ao concentrado, aos farelos. Eu faço uma ração total, porque se eu misturar o volumoso no concentrado, eu vou aumentar o consumo, o consumo vai ser maior. Então é por isso que quando eu misturo alimentos volumosos, como silagem, nos alimentos concentrados, como farelo, grão de milho moído, farelo de soja, eu estou aumentando o consumo da ração. E eu faço uma ração total. Eu misturo volumoso no concentrado, acaba que o concentrado, por ser misturado ao volumoso, o animal acaba consumindo mais o volumoso por conta do concentrado. Agora, se eu separo, se eu coloco a ração só por cima do volumoso, ele vai selecionar só o alimento concentrado. Então se eu não faço uma mistura correta do alimento volumoso e o alimento concentrado, o bovino vai selecionar, vai querer consumir só o alimento concentrado. Ele vai selecionar a dieta. Já quando eu misturo o alimento volumoso ao alimento concentrado, num vagão forrageiro, por exemplo, que tem essa mistura, o vagão forrageiro é um vagão que mistura o alimento volumoso ao alimento concentrado. O alimento concentrado fica misturado ao alimento volumoso. É impossível o bovino selecionar. Então ele acaba comendo o concentrado e o volumoso juntos. Isso aumenta o consumo total e aumenta o ganho de peso. Então isso ocorre devido à maior palatabilidade dos concentrados. E é por isso também que quando eu misturo, eu faço um proteinado. Eu faço um proteinado, por exemplo. Um proteinado, ele tem sal mineral, ele tem sal branco e ele tem farelos. Milho, farelo de soja. Então quando eu misturo farelos ao sal mineral, eu faço um proteinado, eu também aumento o consumo da mistura. Porque são mais palatáveis. Quando eu coloco farelo de soja, milho moído no sal concentrado, no sal mineral, eu estou aumentando a palatabilidade desse sal mineral. Aumentando também o consumo. Por isso que um proteinado, ele tem consumo maior do que um sal mineral. Sal mineral, o boi lambe 80 a 100 gramas por dia. No proteinado, ele lambe 300, 400, 500 gramas por dia, até 1 quilo por dia. Depende do proteinado. Isso ocorre devido a maior palatabilidade dos farelos e dos grãos, que aumenta o consumo. Já se eu forneço para os animais forragens passadas, palhadas, grosseiras. Eu forneço, por exemplo, um bagaço de cana, um resto de cultura, um feno passado, um capim elefante passado. O consumo vai ser baixo. Porque tem uma baixa palatabilidade, além do alto teor de fibra. O alto teor de fibra limita o consumo pela distensão mecânica do rumen. Não consegue digerir aquilo ali. A taxa de passagem é bem baixa. Aquilo ali vai aumentando o volume do rumen ali e ele para de comer. Então, forragens passadas, palhadas grosseiras, restos de cultura, bagaço de cana, capim elefante passado, capim seco passado, lignificado, vai ter um baixo consumo. Porque tem uma baixa palatabilidade e tem um alto teor de fibra. Isso acaba limitando o consumo também. Agora, se eu tenho uma forragem verde bem manejada, um pastrejo rotacionado, o boi comendo só pontinha de capim, a pontinha de capim tem um alto teor de proteína, tem uma alta digestibilidade, uma alta energia, uma alta palatabilidade. O boizinho comendo só pontinha de capim aqui, com alta digestibilidade, essa pontinha de capim com alta digestibilidade, alto teor de proteína. Então, forragens verdes bem manejadas vão apresentar um alto consumo. O bovino prefere consumir um pasto bem manejado, ele vai comer mais um pasto bem manejado e menos um pasto passado. Você pode perceber, o bovino não gosta de comer pasto passado. Lignificado, fibroso, é menos palatável. Ele prefere comer a folha aqui, verdinha, com alta digestibilidade, com alta proteína, com baixo teor de fibra. O bovino prefere comer a rebrota. É mais palatável para ele. Então, ele prefere uma forragem bem manejada. Uma forragem verde, bem manejada, vai ter um consumo maior, devido ao menor teor de fibra, uma maior digestibilidade, uma maior palatabilidade. Já um pasto seco, passado, lignificado, vai ter um menor consumo. Por isso que na época seca do ano, o consumo é menor de pasto. E na época seca do ano, eu tenho que fornecer ainda uma fonte de proteína, porque o pasto está seco. Falta proteína. Eu tenho que fornecer, para melhorar o consumo desse pasto aqui, eu tenho que fornecer um sal mineral com ureia, ou fornecer um proteinado, ou fornecer um proteico energético. Porque além desse pasto seco, diminuir o consumo, ainda falta proteína. Proteína degradável no rumen, para as bactérias do rumen fazerem a digestão desse pasto aqui, fazerem a fermentação desse pasto. Então, esse pasto passado, seco, lignificado, vai ter um baixo consumo. Esse pasto aqui, verdinho, comendo só pontinha de folha, vai ter um consumo maior. Então, alimentos de melhor qualidade, como forragens verdes, grãos, são mais consumidos, maior palatabilidade. Pasto passado, o consumo vai ser menor. Pasto lignificado, o consumo vai ser menor. Pasto bem manejado, o consumo maior. Os bovinos, eles preferem consumir mais, eles preferem consumir pastagens bem manejadas, pastagens adubadas, para comer essa pontinha de capim aqui. Mas quanto de alimento um bovino come por dia? Em média, um bovino consome por dia cerca de 2 a 3% do seu peso vivo em matéria seca. Esse consumo varia muito em relação ao peso do animal, categoria, ganho de peso. Faria de 2 a 3% do peso vivo em matéria seca. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu pego um boi de 400 quilos. Se ele come 2% do peso vivo em matéria seca por dia, 400 vezes 2%, ele vai comer 8 quilos de matéria seca por dia. Um boi desse, um boi que come 8 quilos de matéria seca por dia, ele vai consumir quanto de silagem ver? Vai consumir cerca de 26 quilos de silagem de milho com 30% de matéria seca. Então, um boi de 400 quilos vai consumir cerca de 26 quilos de silagem de milho verde por dia ou 26 quilos de cana, de cana de açúcar com ureia por dia, considerando que a cana também tem 30% de matéria seca. Ou vai consumir cerca de 40 quilos de capim verde por dia, considerando o capim com 20% de matéria seca. Ou vai consumir 40 quilos de pasto verde, ou 40 quilos de capiaçu, de silagem de capiaçu, ou 9,5 quilos de feno, considerando um feno com 85% de matéria seca. Então, quantos quilos de alimento um boi come por dia? Depende do alimento, depende do peso do boi. Um boi come por dia cerca de 2% a 3% do peso vivo. Se é um animal confinado, em confinamento, com alto ganho de peso, ele chega a comer próximo de 3% do peso vivo. O consumo vai ser maior. Quanto maior o ganho de peso, quanto maior a exigência do animal, maior vai ser o consumo. O exemplo que eu dei aqui foi um boi de 400 quilos comendo 2% do seu peso vivo e matéria seca por dia. 400 vezes 2, um boi vai comer 8 quilos de matéria seca por dia. E isso equivale a 26 quilos de silagem de milho ou silagem de sorbo verde por dia, 26 quilos de cana de açúcar com ureia por dia, 40 quilos de capim verde por dia ou 40 quilos de pasto verde por dia ou 40 quilos de silagem de capiaçu ou 9,5 quilos de feno. Então, essas são as quantidades que um boi de 400 quilos come por dia. Aí, se for um animal de 300 quilos, você faz a conta para 300 quilos. Se for um animal de 500 quilos, faz a conta para 500 quilos. Se for um animal de 200 quilos, faz a conta para 200 quilos. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. É muito importante para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui, é importante. Tá bom? E vai lá na descrição do vídeo e confira lá meus cursos, minhas mentorias. Faça um desses cursos e mentorias. Tá bom? Você vai aumentar a sua produção de carne e leite por hectareano com certeza. Tem cursos para bovino de corte, bovino de leite, para caprinos e ovinos. Ok? Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na Terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, até a próxima.